Urgente! Acabou de ser confirmada essa notícia terrível, essa notícia de perda, essa terrível notícia de morte. Infelizmente, pessoal, coube a sua própria família trazer esta informação de falecimento. E eu já te conto os detalhes dessa morte terrível, que infelizmente acabou acontecendo e deixando a todos abalados, principalmente aqueles seus admiradores. Também, pessoal, no vídeo de hoje temos informações que atinge a cantora Sandy. Chega neste momento uma informação que afeta e atinge diretamente a famosa cantora, a famosa artista de grande renome e também de sucesso. Além disso, uma informação chegou envolvendo Lívia Andrade, a apresentadora, a comunicadora de grande renome também e de enorme sucesso do Domingão. Eu já trago os detalhes. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer todas essas informações, todas essas notícias, eu só peço a você que deixe um like, que se inscreva no nosso canal e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e também confirmadas às pressas. Uma notícia acabou ganhando destaque, uma notícia acabou sendo confirmada, envolvendo diretamente Lívia Andrade. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de notícias TV Prime, na manhã da última segunda-feira, dia 27, Lívia Andrade usou seu Instagram para se pronunciar após receber diversas críticas. No último episódio do programa Domingão com Ruk, a apresentadora surpreendeu Micael Borges durante a competição dança dos famosos, sugerindo que ele poderia estar em um relacionamento amoroso com a sua professora, Natália Ramos. Para evitar o assunto, Micael pediu que Lívia mandasse um beijo para Eloise, sua esposa há 11 anos. Abre aspas. Obrigado, Micael. Você está criando intriga. Pediu a palavra para falar bobagem. Deixa eu voltar para o programa, por favor, comentou o Luciano Huck. Em resposta à polêmica, Lívia utilizou suas redes sociais para compartilhar uma captura de tela de uma mensagem do antigo Twitter, onde um usuário chamado Rogério mencionava que ela foi alvo de discussões em canais de fofoca. Abre aspas. Povo não entendeu o que você quis dizer. Tem que desenhar, observou o internauta. Lívia Andrade afirmou que foi clara em sua fala, mas ressaltou que as pessoas interpretam como querem, independentemente das explicações. Ela ainda mencionou que alguns não aceitam bem, devido à sua grande audiência. Lívia destacou, pessoal, que não busca elogios, não tem assessores ou empresários e não paga por comentários positivos. Abre aspas. Não pago pau, não tenho assessores, empresários, nem pago ninguém para falar bem. Então, dá nisso mesmo, afirmou a famosa. Além disso, pessoal, Lívia compartilhou um trecho do programa Mais Você, onde Ana Maria Braga refletiu sobre a importância de entender que as opiniões dos outros refletem mais sobre eles mesmos do que sobre a pessoa, alvo das opiniões. É válido ressaltar e destacar, pessoal, que no momento em que Lívia acabou falando isso durante o Domingão, muitas chuvas de críticas, de comentários detonando ela, acabou sendo vista no antigo Twitter, o X. Então, muitas pessoas criticaram ela verdadeiramente por esta fala. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Agora, neste momento, recebemos uma informação às pressas. Uma informação acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas, aonde envolve diretamente a famosa cantora Sandy. Isso porque, pessoal, segundo as informações também divulgadas pelo site de notícias TV Prime, A Globo pode estar preparando grandes novidades para sua próxima novela com planos ambiciosos envolvendo Sandy como protagonista. Segundo o colunista Alessandro Lobianco, do programa A Tarde é Sua, a emissora está considerando a cantora para o papel principal em uma de suas futuras tramas. Essa seria uma mudança significativa, visto que Sandy não atua em novelas desde 2001, quando se destacou em Estrela Guia. Agora, 23 anos depois, a personagem que Sandy interpretaria seria uma defensora dos animais, abordando temas como maus tratos e resgate de pets indefesos. A escolha de Sandy parece estratégica, pois a cantora tem uma base de fãs fiel, que provavelmente acompanharia com entusiasmo seus retornos às telinhas. Além disso, há especulações de que Antônio Calone interpretará o vilão da história. O colunista Flávio Rico também acrescentou detalhes, mencionando que a novela, provisoriamente intitulada Escolhe Você, está sendo escrita por Cívio Serceu, e está em avaliação pela direção da Globo. Se aprovada, a trama promete atrair os amantes dos animais, focando em uma jovem que deixa sua vida antiga para se dedicar ao resgate e cuidado de animais vulneráveis. Embora, pessoal, não haja declarações oficiais de Sandy ou da Globo, a possibilidade de ver a cantora de volta às novelas já está gerando muita expectativa entre os fãs da famosa. Que após essa notícia acabar vindo à tona, muitas pessoas acabaram dando suas opiniões em relação a tudo isso, dizendo, pessoal, que Sandy faria um grande papel e teria uma alavanca muito grande em sua carreira, justamente porque já faz 23 anos desde que ela atuou, e agora, neste momento, ela estaria mais uma vez disposta a participar de uma novela que, com toda certeza, faria grande sucesso, justamente pela legião de fãs que a famosa acumula. Ela tem muitas pessoas que acompanham ela. E, no caso, pessoal, ela ainda seria a protagonista, ou seja, teria bastante tempo de tela na novela, o que, de certa forma, faria com que muitos de seus seguidores, muitos de seus fãs assistiriam com entusiasmo todos os capítulos da novela. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Agora, neste momento, recebemos uma informação urgente. Veio a falecer, veio a morrer, pessoal, um querido, nesta terça-feira, dia 28, em Manaus. A morte dele acabou sendo confirmada pelo seu próprio pai. Infelizmente, o pessoal veio a perder a sua vida, no entanto, a causa de seu falecimento não foi exposta, não foi revelada. Segundo informações, o site de notícias G1 veio a morrer, pessoal político, Arthur Bisneto. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.